Agora eu volto aqui pra cachorrada toda, né? Vou tentar, vou tentar. Assim, olha. Tudo bem? Legal. Tudo bem? Esse tem problema. Não. Sem problema. É um ratinho bonitinho, né? Que ratinho. Rato. Que ratinho. Vai lá. Só me lembrava a gente um ratinho de... Ah, um pudo! Legal, você tem um pudo, um ratinho e um gramim, né? Legal. Não é um gato, né? É um grêmio, né? É um grêmio, né? Não é um gato, é um cachorro. Um grêmio de Chernobyl. Aí, olha os bicos. Rodolico. Bicha, quando cai, não é acidente. É performance, querida. Inclusive, Kelly, esse meu bebê nasceu, eu não beijo. Gente, olha só. Eu não vi o filme. Cadu, você tá tão fofo, Cadu, de tutu. Ai, senhora. Ô, Jimmy. Oi. Ficou olhando aí. Tô com passada. Olha, ele tá cremendo tudo. Trazou! Ajuda, ajuda ele. Alf, Alf. Alf, corre. Que raiva! O Gustavo não tinha roupa dele. O Bial tá vendo tudo isso. E aí, eu tenho um livro aqui, da Helenita, que escreveu O Homem Ideal e outras conversas, falando dos homens. E ela tem uma observação a fazer a respeito da nossa manhã. Tem um texto nesse livro que eu gosto muito, cujo título é Pelo Direito de Ser Belo. Porque eu acho que toda mulher, independentemente do peso que ela tenha, ou do nariz grande, ou da orelha grande, ou de ser muito magra, de qualquer que seja a aparência física que ela tenha, tem o direito de se sentir bonita, mesmo que ela seja tripudiada em um programa de televisão, mesmo que ela seja, não é, esnobada pelo galã. Enfim, porque eu acho que cada pessoa tem uma beleza e eu acho que a gente precisa aprender a reconhecer isso. Sabe, meninos? Ai, Lena Gil! Obrigada, Lena Gil, com muito orgulho. Você não está sozinha, amiga. Com muito orgulho. Aliás, com licença, dá um close aqui. Desculpa roubar a cena no seu programa. Meu bem, se você quiser me chamar de feia, pode repensar os seus conceitos. Quero aproveitar e dizer... Muito obrigada. Está muito quieta essa manhã. Eu não sei se é porque não dormiu a noite toda, mas... O que aconteceu? Está quietinha. Você, por favor, que sempre foi tão exuberante, tão bela, não é? Verdade. Continua bela, mas quieta. Esse programa mexeu muito comigo, mexeu muito com o Brasil. Eu me expus demais, assim, por causa do BBB10. Por quê? Por estar aqui, por colocar as nossas opiniões. Você sabe que você só foi tão bem? Não, mas eu acho que o programa acabou. Hoje estou me sentindo muito feliz de estar aqui com todos eles. Eu não quero ficar alfinetando ninguém, nem ficar botando lei na fogueira, nem lavar roupa suja, porque quem sou eu? Eu sou uma cantora, estar aqui é um convite seu. Eu sou louca por você. E sempre que você me chamar, eu vou estar aqui participando do Mais Você para falar de qualquer assunto. Mas, infelizmente, assim, é difícil. Eu hoje prefiro ficar resignada, escutar as opiniões dos meus colegas, dar risada, rir. Já fiz amigos aqui. Te magoaram com relação a qualquer coisa que você tenha dito aqui? Me magoaram. A gente tem hoje aquela, o que eu falei, né? A relação das redes sociais, hoje fazem parte do Big Brother, fazem parte da televisão, né? Hoje o Twitter, por exemplo, é uma ferramenta super utilizada e democrática. E aí é isso, eu respeito muito todas as torcidas. Então, eu quero deixar aqui o meu respeito a todos os participantes. Durante o tempo que a gente ficou aqui, a gente brincou, a gente falou, eu dei minha opinião. Mas hoje, de fato, eu optei por ficar resignada e não falar nada, porque a vida segue para todos nós. Vocês foram bárbaros, vocês foram todos guerreiros. Preta Gil, se a gente for escutar vozes do além da minoria, ou uma opinião, né? Eu acho que a gente é muito mal, eu teria parado de falar muitos anos atrás, eu não conseguiria nem levantar de mulher. Eu sei, eu sou um dia. Eu sou uma mulher, eu sou quase uma fortaleza, você sabe disso. Eu sei, por isso que me espanta. O quanto eu sou atacada e o quanto... Mas é isso, quando é para falar da minha vida, eu levanto e falo. Se alguém me chama de gorda, eu levanto e falo. Se alguém fala do meu marido, do meu filho, enfim, da minha família, eu levanto e falo. Aqui são pessoas que eu não conheço, que eu tive a honra e o privilégio de participar, de assistir um reality show. Está todo mundo no chat dizendo para você não dar bola para as más línguas. Isso é muito, mas eu não dou bola para as más línguas. Essas pessoas não me atingem. É uma opção, porque hoje eu acho que é a última vez que a gente vai estar todo mundo reunido. Não, não, não. Não, 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 aqui no programa, etc e tal. E eu tenho muito carinho, de verdade, por várias pessoas que estão aqui. E tem pessoas aqui que não gostam de mim, tem gente que gosta de mim. E a vida é assim. A vida é assim. A gente... Olha, vamos apretar junto. E aí, cada dia você está mais linda trabalhando e o Brasil te amando. E eu quero fazer, eu quero continuar. Eu quero ser magoada. Serginho quer falar alguma coisa? Eu quero ser magoada. Então, acho que seria legal de esclarecer, né? Aquele babado, no Twitter. Quando eu entrei na casa para cantar, eu saí, eu falei, logo depois que eu saí, eu escrevi que eu achei o Serginho... Eu falei, gente, estranho, eu achei o Serginho meio fake. E falei isso aqui, inclusive. Você sempre foi muito honesta. E eu era a maior defensora do Serginho, do... Louca pelo Serginho. E senti isso. E depois eu fui ver nos vídeos. Aí tem um vídeo, ele comenta com o Michel, quem é ela? O Michel fala, é a filha do Esperto Gil, a Preta Gil. Aí ele fala, eu não conheço. Não foi isso que me fez achar você fake, nem nada. Foi uma impressão que eu tive e que depois eu fui ver que era a sua timidez e que eu era uma artista entrando na casa. Que você também não me conhecia, tanto como muitos, aliás, não me conheciam, não conheciam a minha música. E foram todos super generosos, escutaram as minhas músicas, as brincadeiras. O Dourado dançou Rebolecha, Fernanda me deu selinho. Só me ensinar a dançar, né? Aí a gente conversou no seu show também. A gente conversou depois e a gente se entendeu. E tá tudo bem. Eu brinquei com a Morango, por exemplo, queria pedir desculpas ao fã clube dela, porque fui atacada também. Porque eu falei, vem Morango pra... A gente fica... Eu sou twitteira, né? Estão assistindo o programa na hora da eliminação dela. Gente, mas é um jogo de cada um. Eu falei, vem Morango aqui pra fora fazer o buço que a cena está quente. É, mas é um jogo de tudo. Não, tudo bem. A primeira coisa que ela falou era, não, era uma mancha, não sei o que. Mas tem mais que essa menina que falava assim, fora a Lia. Mas a Lia não tem twitter. Fora a Lia. E daí? Mudou, mudou de ideia. E essa semana inteira liguei pro hotel, queria falar com ela antes da gente se encontrar aqui. Porque é... Ficou com medo de ser griteiro. Não, como eu mesma, parece que eu tenho direito a isso. Não tem muita coisa que muda de opinião. Claro. Que a gente assiste um programa onde vocês são peças de um jogo e depois vocês voltam a ser assessorado. Faz parte, faz parte. Fale, velho. A Liazinha. Gritou com todo mundo lá dentro, entendeu? Aí ninguém fala nada. Ficou quieto. Não, peraí. É assim, o grosso era o dourado e eu sei que ia embora. Fala, Eliana. Botou o dedo na cara da Lia, botou o dedo na cara da... Fala, Eliana. O pessoal falou, né? Somos peças do tabuleiro. É que fora todo mundo tem família, todo mundo quer trabalhar, todo mundo tem céspede. Você é lindo, né, meu amor? Fora que você é lindo. E na verdade, sim, exaltei lá dentro, né? Com a Lia, com a Lena, com a Maroca. Mas ninguém ficou implicando com você. E não tive vergonha de assumir isso e de me desculpar, entendeu? Então, acho que é isso. E eu tenho um milhão pra dar aqui agora. Que combinamos com a milhão. Pergunta, galerinha, um milhão. Pra quem vai um milhão, meu José? Atenção! Como tudo muda, o jogo virou. E um milhão vai para a Preta Gil! Pra quem vai? Pra quem vai? Pra Preta Gil! Esse do milhão entregue pra... Eu queria, inclusive, com o nome desse milhão, agradecer a minha mesa. Por favor, foi uma delícia tê-los aqui. Quero cumprimentar todos. Parabéns. A gente quer ver o BBB 11 que voltem. Muito obrigada, de coração. E a gente volta amanhã com a lembrança dessas pessoas maravilhosas que estão convidadas a qualquer momento pra estar aqui. Fiquei com Deus. E eu dançando. O Dourado vai me ensinar a dançar o Reboleixo. Obrigada, até amanhã. Fiquei com Deus. Tá bom, obrigada. Falem bem ou mal, mas falem da gente. Falem bem ou mal, mas falem da gente. Puba!